Olá, mais um round de reflexão. O que eu quero dizer para você? Falando em mentores emocionais, o que mais me emocionou e me fez decidir em me espelhar, em me modelar, fora outros, foi o Ruben Carter, o Harry Kane, um negro que na época daquela racismo danado que tinha na época de Martin Luther King, ele foi peso médio e campeão, estava para ser campeão mundial, um excelente lutador, mas foi criado no orfanato e foi acusado injustamente por um crime que ele não cometeu. E ele foi para a prisão, mas ele começou a trocar da luva, dos punhos, para a caneta, para escrever. E escrevendo, ele conta, e ele conta para um rapaz que admirava ele, um outro negro, que era dotado por uns canadenses. E de tanto ele escrever, esses canadenses procuram investigar a situação dele e começam a ver o processo de inocência dele. E ele se conscientiza que minha escrita é mais forte do que meus punhos. E foi essa escrita que o salvou. Salvou e ele foi libertado, foi para um júri federal, ele conseguiu um cinturão honorário lá pela Federação de Boxe e foi uma pessoa que descobriu que sua escrita era melhor que seu punho. Eu também comecei a ler e estudar, a escrever e descobri que mais forte do que meus punhos é a escrita e também a fala. Que através da fala, com esse poder da internet, eu posso ter alcance até onde minhas pernas não vão. Só que essa fala não é minha fala. Eu já contei em outros vídeos, eu fui percebendo algumas passagens em que houve acidentes com alunos, eu comecei a dar mais atenção, houve curas e aquilo não era normal. Não foi normal. Por exemplo, um atleta meu que estourou o intestino do outro e com cinquenta dias ele já ganhou o campeonato. O médico disse que só depois de noventa dias poderia começar a treinar. Então eu percebi que aquilo que o Bruce Lee fala no tal do Jet Conidou, algumas frases sobre a alma, mas a alma em maiúscula, temporal, que essa alma é Deus, que ela flui através de nós quando nós abandonamos a tradição, a forma, o preconceito e que você precisa ser vazio, mas no vazio de anular o ego, estar aberto para tudo. Então isso foi a decisão, foi a batalha final do combate interior, no ringue da minha mente ou da suposta minha mente, porque eu comecei a pensar que eu reflito a mente única, que é Deus e partir para isso. Então nos próximos blocos eu vou fazer sobre, vou falar sobre essa reflexão que transcende a programação e a reprogramação. Não é só repetir, você precisa refletir, entender que já existe aí dentro de você uma essência, uma essência perfeita, inalterável, atemporal, que flui através de você. Até a próxima!